Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um top 3, que é aquele estilo de vídeo que eu gravo no final do mês, que eu pego as três coisas que eu mais usei, que eu mais curti, enfim, que valem a pena ser indicadas, eu venho aqui e trago nesse vídeo pra vocês, beleza? Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que isso me ajuda demais. Bora lá! Top 3 desse mês é essa camiseta oversize preta aqui, vocês estão me perguntando direto de onde ela é, onde eu comprei, então o primeiro ponto é o seguinte, essa camiseta aqui, oversize, embora eu esteja mostrando um top 3 desse mês, eu não comprei ela esse mês, eu devo ter essa camiseta aqui um ano e meio, uns dois anos, eu tenho ela há um bom tempo, mas é o seguinte, ela é da Forever e lá costuma ter muita camiseta oversize, e aí o tecido é bem parecido, eu já encontrei outras camisetas por lá, bem parecidas com essa daqui, então vale a pena ser indicado, mesmo que eu não tenha comprado essa camiseta aqui esse mês. E um ponto aqui que eu quero deixar claro é o seguinte, quando você for comprar uma camiseta oversize, preste atenção na barra dela, se ela tem esse corte aqui, eu tô mostrando aqui do lado, vai ficar melhor pra vocês verem, porque o que acontece? Uma camiseta oversize, quando ela é, tipo, ainda mais se ela for uma longline, que é aquela mais compridona, tem diferença, tá galera, da longline pra oversize. Qualquer coisa, eu falo isso melhor num vídeo aí pra frente, mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, tanto a longline quanto a oversize, se você comprar uma que não tenha esse corte aí na lateral, ou ela não tenha um corte, sabe, meio arredondado, a parte de trás um pouco maior do que a da frente, às vezes fica igual um vestido, sabe, que fica aquilo preso ali, e não dá essa mobilidade ali, não fica um caimento legal. Então, esse é o meu top 3, a minha indicação desse mês é essa camiseta oversize lá na Foreva, essa é da Foreva, e vai lá que lá tem várias, eu tenho outras também que são de lá, então você pode ir fundo que tu vai conseguir encontrar lá. Top 2 desse mês é esse acessório aqui, que direto vocês me perguntam lá no Instagram, eu costumo mostrar muito lá, que eu gosto muito de correr, e aí vocês perguntam, pô, mas onde você leva o celular, você leva no bolso, você fica com ele na mão? E aí eu mostrei lá esses dias esse acessório aqui por lá, ele tem um nome, eu ganhei ele, então não vou saber dizer onde tem, tá galera? Eu ganhei ele, foi a Priscila que me deu de aniversário, e tá escrito aqui na frente, Flip Belt, mas eu não pesquisei pra saber se Flip Belt é a marca, enfim, tá aí esse acessório, cara, ele é muito bom, ele tem um espaço pra colocar, é, Flip Belt é a marca, tá escrito aqui na etiqueta. Então, enfim, procura aí, vocês devem achar. Cara, isso aqui é bom demais, é uma das melhores coisas, melhores presentes de aniversário que a Priscila já me deu, foi esse acessório aqui, cara, ele, o celular fica ali, dá pra botar cartão, tem uma paradinha que você puxa ali, dá pra você colocar a chave de casa, a chave do carro, enfim, ele é bom demais pra usar pra corrida, eu também uso pra ir pra academia, eu não gosto de ficar treinando com o celular no bolso, enfim, eu boto aqui e ele é bom pra caramba. Top 1 que é, tipo, cara, não vivo sem, sério, eu não vivo sem, que são as meias invisíveis, são essas meias curtinhas aqui, tá vendo? Cara, essa meia aqui, ela é, cara, ela é uma mão na roda, porque, assim, você usar esse estilo, né, que é um estilo que tá bem alto já há um bom tempo, que é você usar um look sem meia, né, sem meia, a parada é você olhar ali e parecer que você tá sem meia, mas, cara, usar qualquer tipo de sapato, é, qualquer tipo, gente, tênis, bota, seja lá o que for, sem meia, a primeira coisa é que isso pode te dar chulé e a segunda coisa é que isso acaba fazendo com que o seu sapato, o seu tênis, o seu calçado, ele se desgaste mais rápido, porque a umidade do seu pé ali, passando pro sapato, aquilo ali vai desgastando, enfim, não é legal nem pra durabilidade e nem pra sua higiene. E com isso, essa meia invisível aqui, ela é muito boa e eu gosto muito dessa daqui, que ela é cavada, então, independente do modelo, do sapato que você tiver, do tênis, do calçado, não vai aparecer. Eu já falei aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo, de onde você encontrar essas meias invisíveis. E lá naquele vídeo, eu falei da diferença da meia invisível pra meia invisível esportiva. Tem uma diferença aí, e aí eu mostrei lá naquele vídeo, e eu prefiro a meia invisível sem ser esportiva, que é essa daqui que eu tô mostrando. Deixe aqui nos comentários qual é o seu top 3 que eu quero saber. Deixa uma dica aqui pra mim... Não, na verdade, eu quero que você deixe 3 dicas pra mim. Me conta aqui 3 coisas que você usou nesse mês que você me indicaria, beleza? Tem que ser uma via de mão dupla aqui. Eu tô indicando pra vocês e vocês indiquem pra mim aí também nos comentários. Vou ler o comentário de todo mundo, responder todo mundo, eu tô de olho por aqui, beleza? E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!